Bem-vindos no Qual é a Dica de Hoje, Lilian? Meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Qual é a dica de hoje, Lili? É a dica rapidinha. Vocês pediram, trouxe aqui. Ó, vamos lá. É esse boutique aqui, lindo, fácil, gente. Olha, ótimo pra você colocar no seu leque de produto. Então, vamos lá na sua produção, né? Esse aqui eu fiz no bico de pato, tá? Usei 61 centímetros da fita número 9. Esse laço aqui você pode fazer de diversas medidas, tá? Vai depender do tamanho que você quer, entendeu? Aqui eu fiz 61 centímetros e ele ficou uma medida de 11. Tá vendo, ó? 11 centímetros. Aqui, no passo a passo, nós vamos trabalhar com outra medida, tá? Então, ó, número 9, tá? Nós vamos usar 55 centímetros, gente, tá? 55 centímetros da fita número 9. Aqui eu usei a jeans e tô usando a da laço mania vermelha, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Esse lacinho da lateral, que é um lacinho chanel com a fita número 2, tá? Nós vamos usar a fita de 10 milímetros, da mesma cor que está por dentro pra dar um contraste, tá bom? Na medida de 19 centímetros, tá? Sendo que nós vamos marcar, tá vendo que eu fiz uma marcação? 8 centímetros, tá? Nós vamos fazer uma marcação. Então, quando chegar em 8 centímetros, você faz essa marcação. A meia slim, tá? Rococó, pra colocar no meio. E a fita número 2, pra acabamento, tá? Então, vamos lá, que não é difícil, é super fácil de fazer esse laço e você vai gostar. Então, ó, nós vamos pegar as duas fitas, a que fica por dentro, você vai dobrar nessa posição. Aqui a minha é a vermelha, tá? Então, ó, dobrei, tá vendo? Feito isso, eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Ó, ok. Vamos lá. Aí, vou botar um alfinete aqui, pra poder me dar apoio, ó. Agora, eu vou fazer essa dobra aqui, gente, tá? Pro boutique ser perfeito, tem que ser feita essa dobra assim pra dentro. Você vai passar a mão assim pra dentro, vai sobrar, tá vendo? Aí, você tira esse excesso de fita, tá? Aí, nós vamos selar aqui. E selar aqui, tá? Marcar, né, ó. Vamos lá. Ok. Viram? O mesmo, eu vou fazer com o outro lado, ó. Eu vou dobrar pra dentro, ó lá. Viu? Vou tirar esse excesso de fita. Vou fazer a mesma coisa. Aqui. Coloquei aqui no alfinete. E vou fazer essa marcação aqui. Se você seguir toda a marcação aliada, o boutique vai ficar perfeito, tá? Agora, nós vamos pegar uma parte, tá? Ó. E eu vou fazer isso aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Vou trazer aqui no meio. Lili, mas como que eu vou achar o meio? Se você tiver dificuldade, você faz isso aqui, ó. Tá? Tá vendo? Aí, você coloca aqui. Feito isso, gente. Você pega um alfinete. Faz isso aqui, ó. Tá vendo? Agora, o mesmo, tá? Eu vou fazer com o outro lado, tá? Ó. Eu vou pegar essa ponta. Vou trazer aqui, tá? Unindo e vou colocar o alfinete aqui. Por que que você dá duas voltas com o alfinete? Pra fita não ficar girando, tá? Então, ó. Tirei. Tá vendo? Já marcado, viu? Tudo certinho. Você dá aquela arrumada aqui. Traz a marcação. Sobre marcação, tá? Ó lá. E agora, nós vamos arriar aqui, ó. Eu vejo muitas meninas, às vezes, principalmente as iniciantes, tá? Lili, qual o lado certo do laço? Esse lado aqui é pra baixo. Esse lado que faz o X é pra cima. Então, ó. Dessa forma, eu vou pegar aqui, ó. Por baixo, que é a parte de cima do laço, que eu tô segurando ele nessa posição. Um. Ó. Dois. Ó. Três. Quatro. Isso mesmo. Quatro é bem mais largo. Agora, cinco. E seis. Ó lá. Vou deixar assim pra vocês verem, ó. Os da ponta, eu faço menor. E o do meio, maior. Agora, eu vou tirar o alfinete, tá? Então, tirei, tá? Agora, vamos puxar e fechar. Ele já vai sair totalmente armado, lá, ó. Tá vendo? Ó. Feito isso, eu vou pegar a agulha, vou voltar. Ali, ó. Eu faço isso mesmo, tá? Eu dou esse ponto pra poder fechar a fita. Ali, ó. Pra baixo, ó. Tá vendo? Fica essa abinha. Aí, você pega e dá outro ponto voltando. Ó lá. Viu? Ele já sai prontinho. Então, vamos embora. Vamos agora finalizar. Ó. Ok. Virei. Olha que lindo. Agora, nós vamos colocar ele na meia descida pra poder aplicar o lacinho. Vamos lá? Então, virei. Olha como que ele fica embaixo, gente. Perfeito, né? Eu vou colocar um pouquinho de cola quente aqui. A meia, nessa posição, tá? Que é a posição da viradinha pra cima. Deixa eu lá. Agora, eu vou pegar a fita número 2 pra fazer o acabamento. E vamos fazer o lacinho depois da lateral, ó. Prontinho. Eu vou girando a meia conforme eu vou rodando. Vocês estão vendo? Aí, agora, eu vou cortar aqui. Passo cola. Vou dar aquela arrumada. Tá? Até porque a meia vai girando. Vou dar aquela selada aqui. Vou colocar um pouquinho de cola aqui. A etiqueta pra acabamento. Olha lá. Se vocês não souberem ou quiserem ver aonde eu compro desde que eu comecei a selaceira, vou deixar o contato dele na descrição desse vídeo. Vamos. Ó, faz isso aqui, gente. Ó. Sempre que vocês fizeram um boutique, dá essa arrumada aqui, ó. Tá? Ali. Agora, nós vamos fazer o lacinho da lateral e vamos pro acabamento. Ó. Aqui, nós marcamos, tá? 8 centímetros. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um dedinho. Tiquinho. Uma sujeirinha de cola quente. Vou pegar a parte do 8 centímetros. Vou fazer isso aqui, tá? Ó lá. Agora, o mesmo eu vou fazer com a parte de baixo, ó. Eu vou pegar uma sujeirinha de cola. Tá? Pouca coisa. E vou fazer isso daqui também, ó. Vai ficar um 8, gente. Aí, eu pego mais um tiquinho aqui. E eu vou fazer isso. Ó lá. Pra ficar certinho, ó, né? Agora, vamos lá, ó. Eu pego mais um tiquinho aqui, ó. Vou fazer isto. Prontinho. O acabamento. Agora, eu vou pegar a fita número 2, tá? Passar cola aqui. Agora, fita número 2. Vou dar a volta. Olha lá. Aqui, eu vou cortar. Prontinho. Prontinho. Ok. Viu? Agora, nós vamos aplicar no laço, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Com essa parte pra baixo, eu vou fazer essa colocação, ó. Tá? Vou mostrar pra vocês. Eu coloco ele fechadinho assim. E centralizo, tá? Ó lá. Prontinho. O mesmo, ó. Eu faço do outro lado, viu? Eu vou centralizar aqui. Então, ó. Ok. Então, vamos lá. E prontinho. Olha que lindo. Agora, eu vou colocar o rococó. Então, o rococó, eu coloco sempre três. Deixa eu escolher. Uns mais bonitinhos aqui, ó. Tá? Peguei esses três. Aí, ó. Eu vou fazer isso aqui. Uma gotinha aqui. Uma gotinha aqui. Uma gotinha aqui. Tá? Aí, eu vou fazer isso aqui. Uma folhinha pra fora. Isso aqui. E isto daqui. Tá? Ó lá. E prontinho, gente. E aí, gostaram? Espero que sim, tá? Que vocês tenham gostado. Irili, qual a mensagem que você vai deixar pra gente hoje? Sonhe, acredite, vá atrás e realize. Porque Deus ainda realiza sonhos. Fica com Deus e até a próxima dica. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.